Biosan Marques de Araújo Estou aqui representando o segmento de organizações religiosas Nós tivemos uma articulação bastante ampla diante do cenário que a gente conhece atualmente e da presença da universidade na cidade e temos discutido diversos aspectos que dizem respeito a como a universidade pode interagir de forma significativa com esse segmento Dentre isso, dentre as coisas que foram pautadas, diversas questões vieram a interesse coisas que dizem respeito a, nesse momento, o que a gente chama de tolerância religiosa e também outros aspectos dizem respeito a como a universidade pode se inserir dentro das comunidades onde essas organizações estão presentes, de forma a auxiliá-las em tarefas de cunho social na promoção de cursos e até facilitação do ingresso à universidade